E aí, equipe Unidas do Morro! E aí, DJ! Solta! Vou subindo a ladeira e também mais um bebeiro E o nosso dom é verdadeiro Quem pensou que nós ia desde te olha aí? Mas uma força para nós até o fim A vida é difícil, não podemos parar Dificuldades são muitas, mas vamos superar Na maior alegria, maior sagitação Ter as comunidades curtindo o nosso som O funk tá na veia, pode ver pra sim É Miss e Boy, é nóis Michel e Negui Geral! Olha nóis aí, de novo Olha nóis aí, de novo Somo uma família que voa, vamos pra quadrilha Informação pra toda feriferia Olha nóis aí, de novo Olha nóis aí, de novo Somo uma família que voa, vamos pra quadrilha Em quadrilha de informação Vou subindo a ladeira e também mais um bebeiro O nosso dom é fiel e o nosso dom é verdadeiro Quem pensou que nós ia desde te olha aí? Mais uma força para nós até o fim A vida é difícil, não podemos parar Dificuldades são muitas, mas vamos superar Na maior alegria, maior sagitação Ter as comunidades curtindo o nosso som Mas o funk tá na veia, pode ver pra sim É Miss e Boy, é nóis Michel e Negui Mas o funk tá na veia, pode ver pra sim É Miss e Boy, é nóis Michel e Negui Olha nóis aí, de novo Olha nóis aí, de novo Somo uma família que voa, vamos pra quadrilha Em quadrilha de informação Pra todas feriferia Olha nóis aí, de novo Olha nóis aí, de novo Somo uma família que voa, vamos pra quadrilha Quadrilha de informação Pra todas feriferia E quem pensou que nóis ia desistir Olha aí Mais uma força para nós até o fim Olha nóis aí, de novo Olha nóis aí, de novo Somo uma família que voa, vamos pra quadrilha E aí, pensou em funk? Pensou em top funk, mané www.topfunk.net